É assim que ele tá, e na hora que ele tá... Tá, nós temos uma cara... Todas essas coisinhas aqui de pincel pra... E as minhas coisinhas... Oi gente! Hoje tá começando um vídeo muito legal, que eu tava muito ansiosa pra fazer E hoje eu vou gravar pra vocês o meu room makeover Eu vou mudar o meu quarto Não vai ser literalmente tudo, mas tem alguns pontos e algumas coisas que eu quero mudar E é isso que eu vou fazer nesse vídeo No final de semana passado eu fui com meu pai em lojas de casa, de reforma de casa E a gente comprou algumas tintas pra eu poder pintar a minha parede Eu tenho que pintar essa parede aqui atrás Uma que tá aqui do lado e uma que tá atrás da câmera Uma lá embaixo, minha porta Enfim, a gente comprou tintas específicas pra porta E pra parede também Eu adoro reformar meu quarto, deixar ele na minha cara E como eu estou com uns pensamentos e uns planejamentos diferentes do que o meu quarto tá atualmente Então por isso que eu quero pintar ele E depois pintar de outras coisas Colocar outras imagens aqui na minha parede e afins Eu também vou fazer outras reformas Eu vou mudar outras coisas no meu quarto também De decoração Mas conforme o vídeo for passando vocês vão vendo isso Hoje é sábado E a gente vai começar pintando Pra depois arrumar realmente a decoração e as outras coisas, né Bom, esse é meu quarto agora É assim que ele tá Ignora que ele tá um pouco bagunçado Mas enfim, vou mostrar pra vocês como que ele tá antes Até pra o depois parecer um pouco mais especial Mas ele tá assim Mas o que que eu planejo fazer? Primeiro eu planejo pintar essa porta aqui de branco O rodapé também de branco, ó Ali também tá colorido, eu vou pintar Essa parede aqui eu também vou pintar ela de branco Tirar essas coisas ali em cima Essa parede aqui eu gosto bastante dela Mas o meu quarto ele tem muita madeira E ele tem esse tom de rosa nos móveis, ó Se você perceber tá ali, tá ali, né E aqui na prateleira E essa cor que eu coloquei na parede é muito igual a essa E eu sinto que o meu quarto é meio escuro E eu queria que ele fosse mais branquinho, mais bonitinho E aí eu vou pintar essa parede de branco E eu tô pensando em pintar ela de rosinha claro Mas eu não sei ainda, veremos E principalmente essa parede aqui Que talvez não apareça, mas ó Ela tá bem machucadinha das coisas que Eu tinha uma parede aqui do Haikyuu Que tava aqui tipo desde 2020 E eu tirei as coisas E aqui eu sempre coloco posters novos Eu tô sempre tocando E eu vou trocar também Mas enfim, eu vou ter que tirar esses que ainda tem E a gente vai ter que raspar Porque tá com umas colinhas Tá com umas coisinhas aqui Então vai ter que dar uma raspadinha E daí a gente também vai pintar de branco aqui Essa parede aqui Ela é uma parede de giz Isso aqui que tá desenhado é giz E eu posso apagar e tirar toda hora Talvez eu vá tirar Já que eu vou tá mudando tudo Então eu vou mudar os desenhos que eu fiz aqui também Mas aí vai ser só depois, né Mas a parede em si eu não vou pintar Porque essa parede é muito legal, né E a outra coisa que eu quero muito fazer É que a minha escrivaninha Essa mesa Ali é pensadeira no caso, né Mas enfim Essa mesa, ela seja branca Tipo assim, ó Então eu vou ver com meu pai E aí eu quero envelopar Essa bancada aqui As gavetas não tem problema Elas podem ficar nessa cor Até porque é a cor dos outros móveis do meu quarto Tá vendo? Bom, então é isso Essas são as minhas ideias De reforma do meu quarto Eu também vou arrumar decoração Depois de tudo Enfim Mas as maiores coisas As coisas que eu realmente quero mudar Eu expliquei pra vocês Então essas são as ideias Vamos ver como é que vai ficar Ao longo desse vlog Bom, gente Eu falei, né Que no final de semana passado A gente foi lá na loja Pra comprar as coisas Pra poder pintar meu quarto Aí a gente comprou Essas coisinhas aqui de pincel Pra poder pintar a porta e a parede Esses pincéis aqui também Porque às vezes tem aqueles cantinhos de parede Daí esses pincéis aí são bons pra isso Uma lixa também, né Porque vai precisar Aí a gente tem duas tintas Essa maior aqui é pra parede As duas são brancas A gente tentou achar um branco Que não era muito estalado Um branco mais tipo Como se fosse um pouco mais fosco Não sei explicar muito bem Mas enfim Essa aqui vai ser pra parede Né Pras paredes do meu quarto E essa aqui é a específica pra porta Porque pra porta e pra parede São tipos de tintas diferentes Bom gente, então a primeira camada da porta foi Agora tá tudo cagado É tudo frio Mas a primeira camada é sempre assim Aquela ali Esse rodapé aqui tá até mais bonitinho Que a gente pode fazer a segunda camada Já que ele secou Mas Tá assim por enquanto Gente, agora Já deve ser tipo 11 horas Que eu tô acabada Eu tô toda suja De tinta Minha mão Enfim A gente termina Eu terminei o caso Porque foi que eu pintei Eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 mãos De tinta Mas assim Deu E é isso Então aqui tá o rodapé Rodapé agora tá branco E aí aqui também Assim Tá com coisa no chão Mas Depois é só limpar E aí a porta Tá branca Bom gente Como vocês estão vendo A gente deu uma isolada Aqui no quarto Pra começar a lixar essa parede Porque ela vai precisar Ser lixada E tirar esses Restinhos de posters Daí a gente começou A fazer isso hoje Já deu uma limpada Falta alguns cantinhos Algumas coisas Ali em cima Tá meio brusco Mas é porque eu não cheguei A tirar ali Nem tentei tirar os posters Dali Mas já deu uma boa limpadinha aqui E hoje chegou uma das coisas Que eu tinha encomendado Pro meu quarto Que é essa capa de edredom Porque o meu edredom Ele tem anos Eu tenho desde muito pequena E aí eu comprei essa capa Que eu gostei Porque são essas florzinhas E esse outro lado é rosinha Então chegou hoje E daí eu coloquei meu edredom Pra lavar E daí Quando o meu quarto Todo tiver pintado Em prontinho Aí eu vou colocar Esse edredom E o quarto Da minha irmã Tá assim, gente Eu soquei um monte de coisa Pra cá Da minha decoração Inclusive eu quero pintar Essa gradizinha de branco Porque Vai ter uma parada preta Do nada Então eu quero pintar de branco Mas olha só Isso aqui são coisas Que chegaram Da Shen Que eu quero gravar Inclusive Um vídeo Mas eu não consigo Porque meu quarto Tá necessitado E um monte de bagunça Eu coloquei Todas as minhas coisas Pra cá Minhas figures E eu nem tirei Que ainda tem Esses mangás aqui, ó E eu nem tirei dali Eu vou ter que tirar Quando começar a pintar Então Bom, gente Como eu mostrei pra vocês Chegou A capa Do meu edredom É essa capa De florzinha Com rosinha E eu lavei Eu coloquei meu edredom Pra lavar ontem E ele já secou Porque aqui na minha cidade Tá um calor da desgraça Enfim Eu vou tentar Colocar Aquele edredom Esse edredom Dentro da capa Gente Deu super certo Eu achei que não ia caber Ou que Sei lá Ia ficar muito apertado Mas foi do tamanho Tipo Certinho Vocês não estão entendendo Olha isso Ele ficou certinho Dentro Tipo A ponta tá aqui, ó E a outra ponta Também tá aqui Tá aqui certinho Gente Acabou de chegar Um pacote Gigantesco aqui E eu não imaginei Que ia chegar tudo junto Mas com certeza Isso aqui devem ser As coisas que são Pro meu quarto Pelo tamanho E por ter uma caixa aqui Então Tá, nós temos uma caixa Temos um pacote Mais um pacote E mais um pacote E mais um pacote Comprei fronha Mais uma fronha de cetim Rosinha Eu pensei que ia vir duas Mas veio uma É uma fronha de cetim Rosa bebê Tá uns fiapinhos aqui Mas dá pra cortar Sabe Aqueles lençóis Mas não é lençol Tipo De cobrir É aquele de elástico Que não é elástico Sim, você Empacota a cama Ó Esses lençóis Que tem esse elástico Pra botar na cama Então Rosinha bebê Tudo que eu comprei Foi tudo nesses tons De rosa bebê Ah Esse aqui É A capa Da minha Almofada Aí eu criei um almofada Rosinha Então eu peguei Essa aqui de peludinho Peludinho Rosinha Eu não acredito que me mandaram errado Gente Era pra ser Outro Desses assim Só que veio vermelho E eu pedi rosa Tem que ser o lixo Isso aqui E Aqui Está Vamos ver se funciona Lixo Rosinha Tchau 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 Eu vou imprimir outras imagens também pra botar aqui, mas dessa vez eu vou grudar com uma fita que não estraga minha parede, né? Aqui eu arrumei tudo de novo, tudo certinho. Aí a parede aqui tá branquinha agora. Organizei tudo também. Aqui eu vou grudar mais algumas coisas, eu vou colocar alguns porterzinhos também. E aí eu tenho que imprimir isso. Essa parede aqui também. E aí a gente teve um problema com isso aqui, porque isso aqui foi pintado de tinta guache. E aí a gente tá tendo que deixar secar bastante pra poder passar a próxima tinta, porque senão fica transferindo a tinta de baixo pra cima. Aí aqui meu tapetinho, meu lixinho novo, rosinha. A minha cama nova, né? Aqui, ó. Botei rosinha. Os outros eu guardei aqui embaixo. Aí meu edredom de florzinha. E desse lado é um rosinha claro, que fica super combinando com amor. E aí aqui, a minha almofadinha rosinha também fica aqui pra eu apoiar. Gente, eu arrebentei de voltar na casa do meu vô. E eu imprimi lá esses posters. E eu quero colocar ali, naquele quadro. Colocar as três fotinhos ali pra ficar mais bonitinho. E eu também quero colocar aqui. Eu imprimi essas quatro opções. Essa aqui. A My Melody e a Hello Kitty. E aí eu vou escolher. E aí, esse negocinho que eu comprei faz muito tempo. Acho que foi tipo na Tokstok. Eu queria que ele fosse branco e tal. Mas vai dar muito trabalho pra eu pintar isso aqui, porque isso aqui não sai. Então eu só aceitei que ele era dessa cor mesmo. E gente, olha que amor. Eu coloquei o da My Melody. O da Madoka e das personagens que eu não faço a menor ideia. Quem que ela é, não estou a identificar. Mas eu achei ela muito linda e botei aqui, né? E olha que amor que ficou. Meu Deus, eu vou colocar ali em cima. Gente, olha que amor. Que ficou as três. Meu Deus, ficou muito bonitinho. Deu um toque mais fofinho ali em cima. E daí eu coloquei aqui as imagens. Então elas ficaram aqui assim. E aí, nesse lado, eu tinha começado a colocar em volta. Mas eu não gostei de como ficou. Eu achei que tinha muita informação. E eu achei mais bonitinho assim. Então a gente tem uma My Melody, que não é a My Melody. A Jenny, a Hello Kitty. E esse pinzinho aqui, esse chaveirinho. Aí aqui a Sakura de... Sakura Card Captures. A Shu. E a Hachi, de Nana. E eu achei que ficou muito bonitinho assim. Ficou bem fofinho. E ali também, ficou bem bonitinho. E lá em cima também. Gente, agora tudo no meu quarto tá pronto. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou depois de toda a reforma. Gente, então olhando assim, na geral. Tá assim. Então aqui nós temos a minha portinha e o rodapé branquinho. Talvez eu vá mudar essa parede, mas eu não sei ainda. Aí a parede branca também. E aí eu coloquei esses polterzinhos. Aqui em cima eu organizei também. Eu tentei deixar os pontinhos pretos menos aparentes. E os mais claros mais aparentes. Mas eu não sei se deu muito certo. Aí ali em cima tem alguns posters também. E aí aqui minha cama. Com o estofadinho novo, né. Tô até usando minha fronha nova também. O pontinho rosa do meu lixo novo. E aqui tá meu puff, gente. Eu fui com a minha avó mandar fazer essa capa. Ou ela é uma capa, ela sai. E aí é esse tom de rosinha. Clarinha. A gente que foi lá escolher o tecido. Ficou super lindo. E tipo, deu uma super amenizada aqui. Porque como esse puff era azul, ficava muito forte. E aí agora não fica tanto. Daí aqui também a parede toda branquinha. Tudo branquinho. A minha almofada. A gente também foi lá comprar um enchimento, né. E aí ela agora tá cheinha, bonitinha. Aqui então toda a decoração. Então arrumei. Aqui do lado também. Boteliz, tudo mais. E essa parede aqui. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi essa reforma do meu quarto. É assim que meu quarto tá agora. Talvez eu mude mais algumas coisinhas. Mas enfim. Aí eu mostro no Instagram o que eu vou mudar. Mas é isso, gente. Deixem o seu like. Ativem as notificações. Se inscrevam no canal. E não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo. Quais os próximos vídeos. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.